Nova semana também é tempo de renovar o guarda-roupa. E você está por dentro de tudo que acontece no mundo da moda? O que é tendência e o que vem por aí? Hoje, para tirar todas as suas dúvidas, eu estou aqui na Gilce Modas. E nós vamos esclarecer para você o que tem de tendência e, claro, o que você vai ver mais presente nos barzinhos, no cinema, em todo lugar. Hoje, para tirar as minhas dúvidas, está aqui a Beth, ao lado dela, a Rebeca, e nós vamos comentar esse primeiro look. Que parece ser um look mais claro, os tons mais claros, mas pode ser usado em qualquer ocasião, não é, Beth? Esse look é especial. Ela pode ser usada à noite, de dia, a qualquer horário. Ir ao cinema, ir para a balada, namorar. E a Beth é linda, escolheu um ótimo look. Nós estamos vendo também que ela está bem confortável. Isso é importante na hora de escolher, né? Muito bom. Isso que é o especial. Beth, me comenta então essa camisa dela que nós estamos vendo, que tem a pedraria, é toda estilizada também. Me conta essa tendência. Essa blusa é um lançamento da Calça, novo lançamento. Tanto ela como a Calça, um diz super leve, estiloso, toda em pedraria. É maravilhosa essa blusa. Agora então, vocês vão ver outros looks. A Rebeca vai trocar de roupa. E assim, sempre que ela for vendo, vocês vão vendo um pouquinho desse desfile, do que ela trouxe de novidade. E a gente comenta para você em que ocasião você pode usar. Sem dúvidas, olha. A Rebeca já está de volta agora com um novo look, que ele junta várias tendências. Beth, me comenta esse look. Esse look da Rebeca é um short jeans, super transado, todo em pedrarias. A blusa toda trabalhada, uma camiseta trabalhada com pedras. E a jaqueta é uma jaqueta preta com tule e peças de pedrarias. É um luxo, para qualquer evento. Esse look, no caso, ele tem uma limitação quanto ao horário de ser usado ou não? Tem não. Só não pode ir trabalhar com ele, né? Mas ela sair, ela vai arrasar. Todo mundo vai olhar para ela, que ela está linda. Come on, come on, come on. I like it, like it. Come on, come on. I like it, like it. Come on, come on. I like it, like it. Come on, come on. I like it, like it. Come on, come on. I like it, like it. Come on, come on. I like it, like it. Come on. Come on. I like it, like it. Come on. Come on. Come on. I like it, like it. Come on. Come on. Come on. Come on. I like it, like it. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I like it, like it. Come on. 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 I like it, like it. Come on. 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 E, sem palavras, isso daí ela vai para qualquer evento. Bete, ele ganha um destaque muito importante se ele for usado no local com grandes luzes, quem for curtir uma baladinha à noite também, seria indicado, né? Super indicado, até para o casamento. Se ela coloca uma saia aí, ela pode ir para o casamento. Bete, uma coisa que nós vemos também é essa questão da versatilidade, como você falou. Ela pode colocar uma saia ou uma outra camisa e ainda assim com a composição bacana. Então, as peças, elas podem ter esse poder da mescla também, né? Realmente, ele combina com tudo. Você pode ver que se ela colocar uma saia preta, uma saia longa, ela vai se destacar muito bem em todos os eventos com esse cropped. Esse cropped é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma mulher. Bete, aqui nós vemos um look composto por pérolas, mas também bastante despojado. Me conta um pouquinho sobre ele. Essa blusa é uma camiseta branca, trabalhada toda na pérola e que dá um destaque muito bonito para qualquer ocasião. Essa saia toda de pérola também, esse despojado, tendência, rasgadinho, linda, maravilhosa. Bete, essa aqui seria indicação para que lugar? Um cinema, um jantar? Um passeio no shopping, jantar, almoçar, para todo evento. Esse look também poderia ser usado com aqueles tênizinhos ao invés do salto? Também, super indicado, está em alta. Agora, então, a Rebeca vai vir com o último look. Eu sei que vocês vão reconhecer essa tendência. Enquanto ela se troca, mais um desfile para vocês. Gente, o nosso último look de hoje, além de ser tendência, é bastante confortável. Bete, me conta o diferencial desse modelo. Esse modelo é super confortável para viajar, para passear, para ir para shopping, para assistir cinema, evita o frio. E ele está em alta com tênis, sapato alto. Em qualquer momento, ela pode vestir esse look que ela arrasa. É super lindo, indico. Esse look também é daqueles que valoriza bastante o corpo. Vou pedir para a Rebeca dar uma giradinha, que a gente consegue ver que ele pode ser usado. Ele não marca a barriga, mas ao mesmo tempo ele dá aquela desenhada nas pernas. Me conta um pouquinho dele. Muito bonito, verdade. Olha aí. Bete, agora nós estamos mostrando esse último modelo, mas é o último dos que nós mostramos hoje. Ainda tem muita coisa na loja, muita tendência. Vocês receberam vários modelos. Então, deixe o convite para o pessoal de casa vir até aqui e conferir. Convidamos todos a comparecer aqui no Agilce Modas, na Avenida Gleico de Paiva, em frente ao Latif Salomão. Tem salão, tem estética, tem loja, tem tudo. Convidamos você. Corre para cá. Quer comprar seu look? Vinha para cá. Gente, e além dos looks serem lindos, o atendimento é especializado. E claro, aqui tem várias ofertas e também aquele precinho que cabe no seu bolso, as melhores condições de pagamento. Fica esse convite para vocês. Fica esse convite. Fica esse convite.